Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo tutorial do Software 100. Nesse vídeo eu vou mostrar para você como fazer a substituição global de perfis. O que é uma substituição global? Já sentiu a necessidade de fazer uma substituição de um perfil? E toda vez você tem que ficar substituindo um perfil que está cadastrado dentro de uma esquadria? Suponhamos, vamos colocar aqui um exemplo. As esquadrias geralmente da Suprema, Gold, vem lá com o perfil CM200, que faz parte da composição da peça. E você não usa o CM200, você usa o CM063, que é um perfil relativamente parecido. Mas você quer que em vez de calcular CM200, calcule o 063. A medida é a mesma, só o código do perfil que muda e consequentemente o peso da obra vai mudar por causa disso. Como que você pode fazer uma substituição para automática, para que toda vez que você calcula CM200, seja substituído por CM063? Você vai fazer o seguinte, você vem aqui no menu Cadastros do CEM, clica em Técnicos, Materiais, Perfis, Substituição de Perfis Global. Quando você clicar aqui vai aparecer uma tela Cadastro de Substituição de Perfis em todos os cálculos de Esquadria e Obras. Isso é importante, vai ficar cadastrado aqui sempre essa substituição. Aqui embaixo eu vou dar um mais e vou colocar, trocar perfil. Eu quero trocar o CM200 por CM063. Pronto. Se eu fizer isso e salvar o cadastro, o que vai acontecer? Ele vai fazer a substituição em qualquer cálculo que eu fizer agora. Vamos ver um exemplo? Eu tenho uma obra aqui, vou tirar o relatório, eu não fiz a substituição ainda no cálculo. Olha aqui, essa obra que eu tenho está calculando 25 perfis do CM200. Veja que daí eu fiz o cadastro e agora eu vou recalcular essa obra. Deixa eu entrar aqui nela, vou fazer uma simples modificação para permitir o cálculo. Vou calcular de novo a peça. Vamos ver o resultado que vai dar agora. Vou tirar o relatório, matéria-prima, perfis, lista simples, não agrupado. Vamos ver qual os... Olha o contramarco que saiu. CM063. A partir de agora, qualquer cálculo que eu fizer vai fazer a substituição. Ele lê o CM200, vai ler o CM063. Lógico que esse foi um exemplo do contramarco, mas muitas vezes você tem essa necessidade de um perfil, uma folha, um marco. A única informação importante que você precisa saber, ele não vai alterar as medidas que estão dentro do projeto. Ele vai alterar o código e o peso do perfil, consequentemente, por causa do peso por método. Então, é isso que ele vai fazer a alteração. Então, vale a pena você usar a substituição global para quando tiver essa situação. Ou seja, uma substituição de uma peça por outra, mas que não tenha influência na medida e nem na quantidade de produto ali do perfil dentro do projeto. Tá bom? É um recurso muito interessante. Todas as versões CMini, Smart 100 e 100 possuem esse recurso e estão livres aí para que você possa utilizar. Espero que esse vídeo, mais uma vez, tenha ajudado você com a utilização do sistema 100. Até a próxima. Tchau.